Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial de Salinas da Margarida, sigla, canção, categoria Banda Marcial Acesso, município Salinas da Margarida, fundada em 19 de maio de 1985. Presidente, Milton da Cruz, regente, Milton da Cruz, instrutor de linha de frente, Nilson, coreógrafo, William, Nilson do Nascimento de Santana, Mó, Bianca Carvalho, Balizas, Daniela Neves, Eve de Vitória e Emily Lapinto, dirigentes. Infelizmente ele não tem aqui o nome dos dirigentes, viu? Repertório variado, agradecimentos ao Soberano Deus, o Criador, a Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, na pessoa do Prefeito Wilson Ribeiro Pedreira, a Secretaria de Educação e Coordenadora de Projetos, Professora Maria de Fátima Pepe, ao nosso subcoordenador Renilton Gomes, aos demais secretários, vereadores de toda a comunidade salinense, histórico. A banda Fonsan possui vários títulos, dentre eles o tricampeonato baiano, vice-campeã norte-nordeste em Pernambuco, campeã norte-nordeste na Paraíba e terceiro lugar no nacional em Goiânia. E com vocês, façam em julgamento! Pernambuco, campeã norte-nordeste na Paraíba e terceiro lugar no nacional em Goiânia. www.fonsan.org.br Amém. 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 dirigir-se ao ônibus, alunos da FANAUCB, com gentileza, dirijam-se ao ônibus, imediatamente, FANAUCB, dirijam-se ao ônibus.